Fala arteiros, tudo beleza? Galera, uma dica rápida aqui ó, como é que você vai dar um tratinho, um tapa no seu berço, depois que você utilizou ele. Eu utilizei aqui um tecido preto, vocês podem ver que ele tá meio escurinho por causa da pelugem do tecido. Esse aqui eu já dei um trato, ele já tá legalzinho pra poder fazer o próximo trabalho. O que que eu faço? Galera, essa espuminha aqui ó, espuminha de lavar a louça aí ó, eu não utilizo nenhum produto, nem sabão, nem esponja, nada, apenas água, tá? Apenas pra tirar essa pelugem que fica aqui, que fica um pouco, diminui um pouco a aderência do tecido. Então, pra vocês terem uma ideia, olha aqui um pouco a diferença do que eu já fiz, tá ó, eu só passo o tecido, ele já até gruda ó, e já segura. Já esse aqui, ele quase não segura, ele tá com pelo, olha só a diferença. Então, é só uma esponjinha de lavar a louça, um pouquinho de água, tira o excesso, você vai ver que ele vai soltando, ó, vai soltando. E o importante é que a cola não sai, só vai sair a pelugem do tecido que a gente utilizou no serviço anterior. Então, a cola, ela vai permanecer, olha aí, vai saindo todo, aquela pelugemzinha. Ó, é só água, a esponjinha e a água. É claro que essa esponjinha aqui, essa esponja minha aqui, ela já tá um pouco gasta. Então, eu posso pôr um pouquinho de força. Se é uma esponja nova, vai com calma, porque senão você pode até agredir o berço, isolar o berço, tirar a cola, a minha já tá gasta, eu posso pôr um pouquinho mais de força. Ó, tirei o excesso. Beleza? Dou uma secadinha básica aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Pra ficar melhor secar rápido, eu dou uma secada com um secadorzinho. Ó. Ó. Prontinho, galera. Pronto pro próximo serviço. Ó, é a diferença. Ó, a cola tá aqui ainda, ó. Aí, ó. Ó. Beleza? Essa é a dica de hoje. Peace, love and rock and roll.